Senhores, hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um novo jogo de tiro que foi anunciado recentemente aí. Eu não vi ninguém falando sobre ele aqui no Brasil, então, assim, decidi fazer um conteúdo sobre ele. Na verdade, eu já tinha falado sobre ele há pouco, né? Falando bem por alto, assim, no outro vídeo, mas é um jogo que eu acho que tem bastante potencial e eu quero fazer um vídeo a respeito dele especificamente. Então, vamos lá. Ok, Feliz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo. Vai lá, segue todas elas, principalmente o Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? E vamos lá para o vídeo, porque, como eu disse, eu já falei resumidamente aqui sobre esse jogo numa outra oportunidade, mas agora chegou a hora de fazer um vídeo realmente dedicado, porque ele merece esse jogo aqui. Ele me interessou bastante. Esse jogo aqui é o Trent Tales, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na descrição dele, na Steam, para que vocês entendam do que se trata. Então, tá aí. Jogo de tiro em terceira pessoa, ambientado em um mundo escuro e alternativo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Explore poderes únicos, personalize suas armas e navegue por paisagens góticas assombradas. Batalhe contra soldados caídos enquanto descobre os mistérios desse mundo. E aqui embaixo a gente tem mais coisa. Vamos ver aqui. Trent Tales mergulha os jogadores em um universo belamente sombrio, mas devastado pela guerra, onde a escuridão reina e os mistérios espreitam em cada esquina. Você assume o papel de um guerreiro solitário, convocado a esse reino desolado por forças enigmáticas, com uma missão envolta em segredo. Aí parece ter uma missão realmente bem enigmática, no caso, a campanha dele, né? Seu propósito, desvendar o enigma de sua convocação, enfrentar os poderes malignos que o trouxeram até aqui e, em uma última análise, abrir um caminho de volta para o seu mundo. É um feeling aqui de caverna do dragão, o negócio. Navegue por paisagens perigosas, descubra segredos e lute contra inimigos implacáveis enquanto embarca em uma jornada inesquecível de sobrevivência, descoberta e redenção. Cara, realmente eu achei super interessante isso aqui. Tá rolando aí ao fundo as imagens desse jogo, os vídeos que saíram dele até agora. Eu realmente fiquei bem interessado nessa ambientação, assim, Primeira Guerra e tal. Realmente eu achei bem maneiro. Vamos lá continuar falando sobre o jogo. Tem mais material aqui para trazer, mas antes eu quero falar com vocês aqui sobre a NZ7 Games. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Quer comprar seu jogo para console com um valor realmente justo? Então, já sabe, né? Corre lá na NZ7 Games, garante logo o seu jogo, aproveita e usa o meu cupom de desconto também, ok? WR5 aí para poder economizar ainda mais na sua compra. Os links estão todos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, vai lá, beleza? Vamos continuar aqui, porque, assim, como eu disse, desde que eu vi esse jogo pela primeira vez, eu me interessei bastante. O jogo, ele está em campanha no Kickstarter, beleza? A página deles é essa aqui. Vamos dar uma olhada. A página da campanha deles é essa aí. O mais interessante aqui é que eles têm essas cinco metas aqui, que eles já alcançaram, já alcançaram quatro. Eu achei super interessante esse negócio e dá para perceber que o pessoal realmente está bem empolgado. Então, eles tinham aqui uma meta de 65 mil para poder trazer companheiros, companheiros de IA, 75 mil para uma nova classe de armas, né? 100 mil para desmembramento. Olha só, era uma coisa que o pessoal estava querendo bastante para esse jogo. 150 mil para uma nova localidade. Então, assim, super interessante, né? Só que, acho que o mais interessante de tudo, principalmente para a audiência aqui do canal, que tem muita gente que é dos consoles, é isso aqui. A partir de 250 mil dólares, eles vão portar o jogo para os consoles também. Olha aí, que interessante. E, olha assim, o jogo, ele já chegou a essa quantidade de doação. O pessoal realmente está engajado. Inclusive, tem pessoas já jogando esse jogo, ok? Para quem estiver aí meio com o pé atrás, financiamento coletivo, aquela coisa toda. Já tem gente jogando o alfa desse jogo, ok? Então, assim, eu realmente não duvido nada que bata os 250 mil. Lembrando que o jogo, as doações já passaram aí dos 150 mil. Está quase 160 mil agora, a última vez que eu olhei. Eu acho muito, mas muito provável que chegue aí aos 250 mil e esse jogo, ele seja portado para os consoles, ok? Como eu disse, já tem algumas pessoas jogando o alfa do jogo. Eu dei uma olhada nas gameplays, achei super interessante. Vou colocar também uns trechos aqui, né? Para vocês darem uma olhada. E é isso. Quem estiver com o pé atrás aí em relação aos jogos que surgiram lá no Kickstarter, eu lembro a vocês, por exemplo, que aqueles jogos, o Mighty No. 9, né? Que era aquele, um sucessor espiritual do Mega Man. Vocês vão lembrar aí. O próprio Hell Let Lose. E aí, quem lembra do Hell Let Lose, que eu falo bastante aqui também? Inclusive, um dos principais jogos de tiro tático da atualidade, ele também surgiu no Kickstarter, né? Financiamento coletivo e tal, até que ficou de fato pronto e está aí até hoje. Tem um Shenmue 3 também, que também veio do financiamento coletivo. Enfim, é como eu disse, o problema não é o jogo, ele ter um financiamento coletivo. O problema são as pessoas envolvidas terem responsabilidade para poder fazer o projeto acontecer, né? Aí eu sei que muita gente vai falar, ah, mas e o The Day Before? Porque o The Day Before foi uma enganação, foi um golpe. Isso é uma outra questão, ok? Como eu disse, o que importa são as pessoas envolvidas no projeto. E nesse caso aqui especificamente, o projeto está andando, já tem pessoas jogando inclusive, né? Então, pelo menos a meu ver, parece uma coisa bem transparente aí do ponto de vista do desenvolvimento. Beleza? Então, é isso. Minha recomendação de hoje era esse jogo que eu queria trazer para vocês aqui. Eu achei realmente demais, muito legal mesmo. Estou aguardando aí por mais novidades. De repente, eu até faço essa doação para eles lá no Kickstarter, para poder ter acesso a essa alfa. E aí eu trago uma gameplay para vocês. Vou seguir acompanhando e qualquer coisa eu trago mais aqui para vocês. Beleza? Então, é isso. Comenta aqui embaixo que eu quero saber também a tua opinião sobre esse jogo. Primeira Guerra, tem uns monstros aí, tem vários outros NPCs humanos e tudo mais. Eu achei uma loucura isso aqui, mas eu achei a dinâmica toda de jogo. E ainda mais a questão da história e tal, enigmática. Eu acho que esse jogo vai dar bom, beleza? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Beleza? E até a próxima. O Capitão William Hope Na guerra a sua paixão